E agora meu amigo Leandro Silva vai trazer uma dica muito especial. E o Leandro fez um compromisso comigo que vai trazer, sabe o que? Uma carninha com suíno. Segura aí meus dois olhos já estão aqui. Tá vendo? Ovo frito que é uma delícia. O tomate também. Porque o Leandro Silva, você que tá almoçando aí meu amigo, bom almoço. Obrigado pela audiência sensacional. O Leandro vai ensinar pra gente como se prepara uma carne suína. Aquela carne deliciosa. Eu particularmente adoro uma carne suína. E o Leandro traz todos os detalhes e quais são os benefícios. Principalmente dessa carne tão saborosa. Enquanto isso, Sandrinha, por gentileza, frita dois oiudos ali pra mim. Que eu vou comer isso agora, juntamente com o tomatinho cortado, viu? Dois oiudos e a carne de porco que o Leandro ficou de trazer pra mim. Roda a matéria. Aprender a beneficiar o bacon, lombo, costela, pés, orelhas de suínos e a fazer limpeza da carcaça. Separação das peças que serão beneficiadas e todo o processo de defumação. Podemos ver também a salga úmida e a embalar e armazenar o produto. E ainda aproveitar peles e tocinhos. O objetivo principal da transformação, da demonstração que nós estamos fazendo aqui, é transformar tanto a carne ter um sabor diferente, que é o sabor do defumado, quanto pra conservação. As pessoas podem guardar fora da geladeira e utilizar em vários tipos de procedimentos pra poder fazer pratos diversos. Mas o aprendizado só fica completo com as noções de higiene das instalações e até de legislação. Hoje a gente preza, principalmente por orientação da vigilância sanitária, que tem que se ter um grande cuidado com a carne, temperatura, manipulação, desinfecção, cuidado com a higiene na hora da manipulação, quem está utilizando, quem vai manipular essa carne, tem um cuidado muito grande pra não haver nenhum tipo de contaminação no produto final. A demanda para treinamentos de transformação caseira de produtos de origem animal em embutidos e defumados de carne suína tem aumentado nos últimos meses. Uma forma de ganhar uma renda extra ou até mesmo formar uma profissão. Depois de pronto, vem a recompensa e a satisfação do trabalho realizado. Normalmente o pessoal quer pra consumo próprio, então eles fazem uma carne diferenciada, um almoço com a família, alguma coisa assim. Tem gente que já quer fazer isso aí pra poder ganhar dinheiro, né? Pra fazer bacon, por exemplo, principalmente pra pit dog, essas coisas. Aí tem que procurar os meios legais, que é a parte da vigilância sanitária, instalações, tudo direitinho. Nossa, mas essa matéria do Leandro deu água na boca. Eu já estou aqui com meus olhos fritos, né? Mostra os detalhes aqui, meu amigo Enéas, um tomatinho, nossa, ovo frito com tomate, é delicioso, pra completar uma farofa, né? Porque eu sou filho de cearense, meu pai nasceu em Parambu, no Ceará, por gentileza, Sandra, a farofinha, porque a farofinha traz ainda, com marca da empresa, depois o Jaciel e o Gaspar vai pegar no meu pé. E cadê a carne de porco, Leandro? Trouxe não? Nossa, isso é brincadeira, né? O cara ficou trazendo, cadê a colher? Porque filho de nortista, viu? Nordestino gosta de comer de colher. Você gosta de, ó, garfo, fag, isso é frescura demais. Tem que comer de colher. Nossa, mas eu vou falar um ovo frito uma hora dessa, meu amigo. Se você estiver almoçando aí, bom almoço. Se você não estiver almoçando, pode ter certeza que daqui a pouco você vai almoçar. Desejo que você tenha uma comida gostosa igual a essa. Barata, né? Delicioso, delicioso. O Leandro, né, pisou na bola. Desculpa, não trouxe a carne de porco, mas um ovinho frito com tomate e uma farofa é uma delícia. Desculpa, não trouxe a carne de porco, mas um ovinho frito com tomate e 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 um ovinho frito com